Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Como eu fiz no vídeo anterior, a gente foi buscar essa Duster aqui então Hoje a gente vai dar um rolezinho Primeira missão que eu vou ter que fazer é sair com ela aqui da garagem O golzinho tá ali né, vou ajudar um role com ela Então é a segunda vez que eu vou andar com um carro automático Então é uma situação meio que complicada né Passar aqui no portão, vamos ver se vai passar certinho Primeira, segunda vez eu vou andar com um Renault E o segundo automático né Onde que eu coloco Só engatar É, aí ó Agora vai, vamos ver se vai Passar aqui Cara, que é complicadinho Pra quem nunca andou de 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 automático né Primeira vez que eu saí da calçada Da minha garagem com automático galera Então por isso que vocês não reparem né Mas é bacaninha pra caramba Ó a câmera de Helio Não sei se a câmera vai pegar pra vocês ali ó Bacana Deixa eu aumentar um pouquinho de O som Tá pra ir Caramba mano Agora vamos acelerar e vamos andar com ela Tá acostumado né Porque o golzinho já sai a ré Já engata ali e vai embora né Agora aqui é só acelerar ó É gostosinho cara de andar É bom pra viajar né Meu irmão pegou ela aqui pra ir viajar Por isso que ele alegou ela Entendeu Pra parar tem que colocar no neutro ou paro no primeiro aqui meu Ah não precisa nem mexer no câmbio cara Olha essa cara Até lembrar disso Parece uma empilhadeira cara Mas até você lembrar disso É o problema entendeu Porque é tão acostumado né Chega ali na Nas interseções onde tem que parar o carro Você já pega e já Já engata O neutro né Já fica esperando colocar na primeira Pra até o carro parar E já sai entendeu Então até se pegar as manhas aqui É complicado Mas é da hora Olha cara Suspensão dela é bem alta ó Você passa nos braços aqui com o golzinho Você vai assim Você passa com ela aqui nem sente cara Olha a buraqueira Você passa com ela Você nem percebe que você Passou no buraco cara Mas é da hora esse carro cara Aumentando aqui ó No multimídia dela Aumentando o volume Cara Isso é meio diferente mano Nossa Você até fazer curva Você viu Até fazer curva é diferente Eu não tenho a base ainda Da velocidade galera De andar com ela Assim sabendo que Aonde que eu tenho que chegar E frear entendeu Ela tem um freio forte Entendeu Ó Dizendo o freio Só pra vocês verem ó O freio dela é muito forte Entendeu Ele é acostumado com os outros carros Tem que ir bombando Meio que E a retomada dela também é boa Cara é muito da hora mano E é alta né cara Não sei se vocês tem Conseguem ver Pela câmera assim A altura Mas eu fico bem alto Entendeu E é bom que você vê tudo Você consegue ver tudo Olha aí ó Uma paratita Que da hora mano Gostouzinho de andar Aqui não precisa fazer nada Só A freio acelerar Ah você engatou ali A direcional ali Pra andar E já era Só acelerar Ah então galera Pra quem tá aprendendo A dirigir né Quem que não Tem medo de trocar marcha De errar marcha Essas coisas assim Deixar o carro morrer O carro automático É a melhor coisa que tem cara Porque você não tem perigo De você É Deixar o carro morrer Mas também O legal do dirigir Que é você acelerar O carro na marcha Saber a hora de trocar marcha Ou A hora que o motor pede Você não vai ter essa sensação né Tem um mole que você quiser né Mudar com ele Ah mas não é que nem Você engatar a primeira Segunda Simula Pra cima e pra baixo Que engraçado Manual é massa Você tem que saber engatar Às vezes você engata errado Que já aconteceu nos vídeos Pra vocês viram já Você engata a marcha errada E olha lá Né Agora aqui você vai só acelerando De pressão empilhadeira Realmente Você senta aqui Só Acelera e freia E vai embora Ó Não tem erro Nossa senhora Direção levinha É hidráulica Elétrica É elétrica né Elétrica Nossa Mais leve que a hidráulica Galera Então Nossa Não É A elétrica hidráulica Combinação Meia-meia-meia-se Então deve ser Cara muito gostoso De dirigir Você nem sabe Nem parece que está dirigindo Na verdade Você entra no carro Que sai confortável Coloca o pé aqui No descanso Aqui ó E vai embora Ó Então se você tem medo de dirigir Trocar marcha, cara De errar, deixar o carro morrer Ou também na subida Ter que queimar a embreagem pro carro subir As pessoas tem medo de dirigir por causa disso As questões assim, o carro automático Não passa por isso, cara Mas também você não tem A emoção de você fazer as coisas certas Você tem o controle sobre a máquina Olha que da hora Que aí, pronto, viramos aqui, vamos embora Só pra dar um rolezinho mesmo pra galera Pra mostrar lá, já que a gente Fez aquele vídeo, a gente vai buscar ela lá Essa aqui é a 2018 2018, 2019 Também é massa, a nova deve ser mais massa ainda Só que não tinha, né Ó, tô falando que eu não tô acostumado Com a velocidade dela Assim que souber Ué, já comer aberto hoje Geralmente friado eles fecham Que da hora, mano Você vai Quebrar aqui então, né Aqui galera, ó Geralmente aqui você já gatava A primeira e deixava em neutro Ficava só esperando o sinal abrir, né Aqui na verdade Só fica aqui no D Deixa aqui mesmo E fica segurando o freio, cara Entendeu É gostosinho, ó Você nem, cara Nem parece que tô dirigindo Sensação totalmente diferente, cara Ó Sem chance de deixar o carro morrer Esse carro morrer que deu problema no carro Mas se não Que da hora, ó Essa acelerandinha Que da hora, mano Nossa, gostoso de Não sei se vocês gostam Vocês preferem Automático, manual Comenta aí Eu prefiro o manual, cara Eu acho mais massa Você ter a O controle Isso que você tá fazendo, né Ó Mas você vê A hora que você Meio que devagar Assim, ele demora Pra voltar, né Já na marcha Você passa ali A torta segunda A hora que você tá passando Com o pé na embreagem Você solta a acelera Ela já vai, né Vai aqui até ele responder, né Quero saber o que você tá fazendo Você tá querendo Mas é gostoso, ó Da hora Geralmente essa rua Que eu passo A buraqueira Você sente tudo, ó Aqui, ó Nossa senhora Também, ó As suspensões altas Pra caramba Nela, né Mas Da hora, galera Nossa Se você tiver a oportunidade De adquirir um O automático Cara, pode pegar Sem problema Sem medo Porque é bom de dirigir É gostoso, né Mas aí vai daquela Opção que eu falei pra vocês Vocês preferem Ter o controle sobre o carro Que é ter só o conforto De acelerar e frear Sem mais nada, né Ó Mas aí você tem que ter Bem atenção, né Prestar bem atenção Com o automático Na hora de você For parar o carro Engatar Pra ver se você engatou Mesmo a ré Você engatou mesmo Certinho Pra acelerar Pra frente, né Porque você vê Vários acidentes Acontecem que as pessoas Fazem isso Às vezes a pessoa Não tá acostumada Com o automático Aí ela acaba parando O carro Engata a ré Sem perceber E vai acelerar Porque ela acelera Bom, o carro vai pra trás Ou ao contrário, né Já vi vários acidentes também Do cara parar o carro Na... Meio que uma descida Assim Achou que engatou O neutro, né Deixava meio que Não engatou muito Muito certo Desce do carro Com o embalo O carro pode Andar, né E ele engata Primeiro e vai Aí já vi acontecendo Então você tem que estar Sempre esperto nisso E sempre puxando Freio de mão Que parou o carro, né Só confirmar se tava Abaixo mesmo Tá baixo Se não Cara, bem gostosinho, né Você nem faz esforço Na verdade, né Só você Pra viajar, né Você só acelera aqui Deixa o pé E... Nem se preocupa com nada, né Você se preocupa mais Olhando pro... Pro retrovisor Só pro trânsito E vai embora Rostoso pra caramba Vale a pena Deixa eu ver se tá gravando Galera Se não tô falando com vocês Aqui Nem tá gravando nada Da hora, mano Segundo carro automático Eu dirijo na vida Na verdade Esse aqui Primeiro foi a... A Captur lá Que nós fizemos o vídeo também E agora é esse aqui Já peguei as manhinhas já Isso é só com... Vai acabar gostando É comprar um automático É Mais pra frente Quem sabe um dia Tiver condições, né Você vai pegando mais aqui Só um jeito de... Se comportar dentro do carro Aqui E vai embora Beleza Então, galera Valeu Obrigado por vocês terem vindo Comigo nesse rolezinho Aqui mesmo Só pra mostrar pra vocês A Captur Andando com ela Que o painelzinho Bacaninha dela também É multimídia E pá É da hora, né É... Não vai dar tempo De eu fazer o outro vídeo Falando detalhes do carro Que o meu irmão vai ter que entregar Já ali, né Já tá indo fazer a entrega dele lá Beleza Valeu, galera Obrigado por vocês terem vindo comigo Deixa a sua opinião O que você achou do vídeo O que vocês preferem Carro automático Ou manual Como eu falei Eu prefiro o manual Que eu acho muito mais massa Beleza Valeu, falou E até o próximo Tchau, tchau